Porque nós não estudamos nada, por isso que nós estamos aqui, de vigilante para tomar uma aula. Parece que é a peritona, pai. Eu estou meio na faca, para responder essa pergunta. Você faz eu feliz? A gente trabalhar aqui, ver os filhos com saúde, a gente está com saúde, não? Cuidado. Ter o dinheiro para pagar as dívidas, comprar as coisas, não? É verdade. A família, pagar todas as contas, não devem nada para ninguém, não? A gente fica feliz, por um novo tempo. Se o senhor pudesse dar um conselho para o mais jovem? Vamos lá para um serviço para trabalhar, estudar, né? Certo. E estar em primeiro lugar no estudo, né? Sim. Pode ser alguma coisa na vida, né? O que você acha? Eu acho bom. Obrigado, viu? Não tem nada, filho. Curta de bom para o senhor aí, né? Ah, tá. Obrigado a você, você foi muito simpático. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti